Hoje nós recebemos a visita de Adam Filipe, lutador de jiu-jitsu, que vai contar pra gente um pouco da história dele com o esporte e também um pouco das dificuldades que sempre tem. Seja bem-vindo, LFTV. Então começa a contar pra gente como você se viu lutador de jiu-jitsu. Primeiramente, bom dia. Eu pratico jiu-jitsu desde a minha adolescência. Na verdade, comecei no Rio de Janeiro, por intermédio dos amigos da escola, ensino médio. Mas nunca levei como algo sério, né? Como um estilo de vida. Leva mais pro hobby. E hoje eu tô com 32 anos, na época eu comecei com 17, mas fiquei muito tempo parado, como te falei, né? Não levava tão a sério. Só que ano passado eu me mudei de Salvador para Camaçari e conheci uma equipe nova, a Raiz, que me abraçou, o professor Tico. E ele começou a me incentivar a treinar, a voltar novamente, eu vi um ponto inicial, trabalhou em psicológico e me ingressou nos campeonatos. E aí estamos fazendo a nossa caminhada no esporte. Então desde o ano passado que você começou essa carreira de profissional, né? Então conta pra gente, desde quando você começou nessa carreira, quais dificuldades você tem encontrado nesse caminho diferente. As barreiras é que eu acho que todo competidor, né? Todo lutador encontra é o apoio. O apoio financeiro, porque cada competição, viagem, a dieta, os suplementos, os materiais que precisamos, né? Aqui é o kimono, essas coisas, isso gera um custo. E realmente não é barato. Tem campeonatos que chegam a custar 300, 400 reais. Isso vem com a hospedagem. Então a maior dificuldade da gente, eu acho que sim que é a parte financeira. E também pra quem trabalha, quem tem filhos, tem outra vida, outro lado, outro caminho, que é encontrar um tempo pra treinar e chegar lá fora e fazer bonito. Mas em relação à família, ao incentivo da família, sempre... Também é importante, sim, também é importante. Mas eu creio que, assim, quase todo mundo, depois que vê o resultado no pódio, ficam felizes, né? Minha avó mesmo, ela disse que... Como é que eu pagava pra tomar porrada? Eu falei, pô, faz mesmo quem gosta. Porque quando você entra no jitsu, tem um ditado que quando você entra no jitsu, o jitsu não sai mais de você, né? Porque é algo que vira parte da sua vida. Quando você toma amor pelo que você gosta, né? E é isso. Então o incentivo familiar também é muito importante. Tem quem tem filhos que fazem, né? O esporte hoje, eu falo pra vocês que invistam nos seus filhos. Porque o esporte tá crescendo demais e... O esporte tá tirando as crianças das drogas, tá tirando as crianças das ruas. E é isso aí. Conta pra gente qual foi a sensação de subir no pódio pela primeira vez lutando um campeonato profissional. É... Isso aconteceu agora no segundo, em abril desse ano. Como falei, né? Tem o professor Tico. Ele viu o meu jogo, trabalhou comigo, treinamos forte. E... Em abril, eu lutei aqui em Lauro de Freitas o campeonato Iron Fight. Que... Graças a Deus e a nossa competência, consegui sair com ouro do meu peso, que é o meio pesado. e no absoluto, que é a categoria que junta todos os pesos da faixa. É... Da minha categoria. E consegui ficar em terceiro lugar. Então, foi a primeira vez que eu subi no pódio. E... chorei demais. A emoção foi grande. Foi uma coisa que a gente conseguiu. Foi uma coisa que a gente lutou, trabalhou. E desde já, desde lá, eu venho, desde abril até agora, eu consegui oito medalhas de ouro. Desculpa. Nove medalhas de ouro, seis de bronze e duas de prata. E todas as competições que eu estou indo, nunca fico fora do pódio. Sempre estou subindo. Se é primeiro ou terceiro lugar. E tudo isso com o apoio da LFTV também, né? Sim. Deus botou pessoas como vocês, né? De coração grande. Como o doutor Adriel. Queria agradecer também a ele. Que me apresentou, fez esse link com a LFTV e tem me ajudado demais com a divulgação e até mesmo, às vezes, no patrocínio para competições. Mas, mesmo assim, ainda tem as dificuldades, né? Então, quem está em casa e se interessar em contribuir ou em até virar um patrocinador, como é que essas pessoas podem te encontrar nas redes sociais? É fácil. É só entrar no meu Instagram, no meu perfil, que é adamphelipebjj. Lá vão ver fotos, vão ver vídeos. E pode entrar comigo, mandar mensagem. Lá a gente vai conversar um pouco. Também queria deixar aqui, registrado aqui, que domingo agora vai ter a etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu, que vai ser em Kamaçari, na Cidade de Saber. Todos são convidados, vocês também. Entrada Franca, para quem quiser lá assistir. E vou estar viajando nessa semana para Lisboa, Portugal, para lutar o Lisboa Open, que é o Lisboa Open no Gui e o Gui, que é o de kimono. Também queria falar para você que queria agradecer muito, muito mesmo aos meus patrocinadores, ao vereador Niltinho, ao Dr. Adriel, à clínica, ao Dr. Lógico, que cuida do meu sorriso, cuida toda que me deu protetor bucal, trabalha comigo, nessa parceria, que é a Sorridentes. Queria deixar também aqui o meu agradecimento à marca Só Quem É, do meu amigo Ramon, que é uma marca de roupa que também está me patrocinando, ao meu amigo Alan e ao meu amigo também, Guga, que cortou meu cabelo, que tem me ajudado. E graças a todo mundo, essa ajuda, aos treinos, à minha equipe Raiz, eu consegui ser hoje no ranking mundial, sou 43º, entre 2.500 atletas, no brasileiro, o ranking brasileiro, sou o número 265, de mais de 5.000 atletas, e o da Bahia, eu sou o número 1, na minha categoria. Nossa, muito parabéns, então, né? Então, queria muito deixar aqui, pedir essa ajuda a vocês, patrocinadores, empresários, quem pode ajudar, quem gostaria de ajudar, porque também, eu tenho o sonho de dar aula, de ter um projeto para tirar as crianças das ruas, tirar as crianças das drogas, a criança mais carente, porque o esporte, ele é prevenção, então, a gente tem que estar mais atento a isso, pedir aos nossos políticos mais atentos a isso, tirar a criançada da rua e botar no esporte, porque daí, salva o esporte completo. Música, esporte, são atividades que mudam, né? Realidades, e você que está em casa, empresário, até apaixonado pelo esporte, tem interesse em colaborar, contribua, porque essa contribuição é fundamental para os atletas. Agradeço muito a sua participação aqui hoje e ficamos por aqui. Obrigado. Música, 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 Música,